Você ainda não declarou o imposto de renda? O prazo está terminando, gente. Jovan Petri traz a dica para quem deixou para declarar na última hora. Jovan, faltam só 15 dias, né? Pois é, Marta, e muita gente, a gente já conhece, deixa sempre para a última hora para declarar o imposto de renda. De acordo com o governo federal, ainda faltam cerca de 20 milhões de declarações para chegar ao número de 43 milhões em todo o país. Por isso, a gente vai tirar algumas dúvidas neste momento. Para você que ainda não declarou o imposto de renda, o Carmolex Herin é presidente do Sindiconte. Bom, quem ainda não declarou, é bom se mexer, é bom correr? Alguma novidade em relação ao ano passado? Bom dia. Bom dia. Então, quem ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, a gente aconselha que procure um contador, enfim, faça a sua declaração o quanto antes. O prazo está terminando, termina agora no dia 31 de maio. E a gente sabe que o brasileiro tem esse costume de deixar as coisas para a última hora. Mas a declaração sendo a principal declaração, a principal informação que a pessoa física tem que prestar para o fisco, para a Receita Federal, é bom que ela se programe, que faça isso com antecedência, não deixando para a última hora, correndo o risco, talvez, até mesmo de deixar alguma informação fora, alguma fonte de renda ou de rendimento não declarado, ocasionando, provavelmente, uma malha fiscal ou até mesmo uma penalidade com alguma multa. Nós tivemos algumas mudanças agora para esse ano de 2024, uma delas que aumentou um pouquinho o valor da obrigatoriedade. Então, quem recebeu acima de R$ 30.600, vamos arredondar um pouquinho os valores, acima de R$ 30.600, está obrigado a prestar informação. Quem também recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 200 mil, também está obrigado a fazer a declaração. E outra situação bem comum que nós temos aqui na nossa região de Chapecó, que é a atividade rural, então, aquele produtor rural que também faturou acima de R$ 153 mil, está obrigado também a prestar informação para a Receita Federal fazer a sua declaração. Então, é aconselhável que realmente o pessoal cora atrás dessas informações e não deixe para a última hora. Uma outra situação também que talvez muitas pessoas tenham dificuldade de guardar documentos médicos, enfim, outros documentos, aí sim na hora de for declarar ou pedir a um contador, faltam documentos. E aí? Exatamente, é isso que acontece. Deixando para a última hora, quando você for fazer a declaração, você vai perceber que está faltando alguma informação. Você não tendo tempo hábil para correr dessa informação, o que a gente aconselha? Entrega a declaração, não perca o prazo, e, posteriormente, dentro do possível, busca a informação correta e retifique. Lógico que isso já pode causar um prejuízo para o contribuinte, dependendo a situação, dependendo do modelo que ele entregue da declaração. Se ele optar, por exemplo, pela declaração simplificada, não declarando, por exemplo, as despesas dedutíveis, depois ele pode até perceber que ele podia ter feito a declaração através do modelo completo, porém, uma vez entregue a declaração, você não tem mais como mudar a forma ou a situação, ou é simplificada ou através dos descontos legais. Então, por isso, há necessidade de se realmente programar, guardar a documentação e fazer a declaração com tempo hábil. Agora, Carmo, muitas pessoas se utilizam dos trabalhos dos contadores, mas outras tantas fazem a declaração em casa, sozinhos. Como saber se a declaração está certa ou não? Bom, posteriormente à entrega da declaração, depois que passou o prazo, o contribuinte pode acessar a plataforma do governo, o ICAC, através da sua conta GovBR, você tem acesso ao ICAC. Lá você tem a opção Meu Imposto de Renda. Lá você vai poder consultar a sua declaração e ela vai estar em situação ou de análise, ou processada, ou com pendência fiscal. Aí, sim, se tiver com pendência fiscal, ele sabe que tem alguma coisa errada. Estando em análise, ainda não foi analisado pelo Fisco e estando processada, é sinal que está tudo ok. Obrigado pelas informações. Então, são informações gerais, Marta, Paulo, você que nos assiste aqui no SC Noir, de como declarar os prazos, inclusive, lembrando que, para este ano, quem é morador do Rio Grande do Sul, o prazo foi prorrogado até o dia 31 de agosto. Volto com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado.